Olá amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Printcast, o seu canal de interação com o mercado gráfico. Eu sou Vinícius Gomes e estou aqui com os meus amigos Robson Xavier e Robert Almeida para mais esse episódio sensacional. Pessoal, quero fazer uma menção aqui que acabei esquecendo no último episódio, porque a gente citou sobre as indicações que nós recebemos para os próximos bate-papos, mas acabamos de mencionar que muitas pessoas também têm enviado mensagens elogiando o nosso trabalho, parabenizando de alguma forma, incentivando. Então, nós queremos deixar nosso agradecimento aqui a essas pessoas, a esses amigos que têm cada vez mais colocado energia positiva no nosso conteúdo aqui. Espero que vocês interajam bastante com o nosso convidado de hoje e com os demais e assim a gente segue. Muito obrigado aí desde já. Pessoal, hoje estamos aqui com um convidado que tem uma carreira fora do comum. Por que fora do comum? Porque ele iniciou sua carreira profissional em uma empresa e ele está nela até hoje. Mas isso, se não bastasse, já se passaram quase 30 anos. Então, eu quero desejar umas boas-vindas ao Eduardo Carvalho, que é o nosso convidado de hoje, que também é conhecido como o Dudu. Então, seja bem-vindo, Dudu. Boa noite, Robson. Boa noite, Robert. Cara, é uma alegria estar aqui podendo falar com vocês. Fiquei muito feliz com o convite, muito honrado, né? E estou sem palavras por poder participar aqui desse podcast de vocês. Obrigado, Dudu. Pô, quase 30 anos, rapaz. Estou praticamente a idade de todos. O baieiro começou. E só para situar a galera, né, que não conhece o Dudu, está falando diretamente de Palhoça, Santa Catarina. Exatamente. É o printcast aí, indo para outros estados. É isso que a gente quer. Bater o papo com o pessoal de outras regiões. Não só aqui no oeste de São Paulo, é norte, nordeste, sul, sudeste, e por aí vai. Então, vai ser muito bacana esse papo, não tenho dúvida. Valeu por seu tempo aí para estar batendo esse papo conosco, Dudu. Legal, obrigado. Legal, Dudu. Obrigado por você estar aí com a gente. Você é um cara muito admirado, você não deve saber, mas a gente que está convivendo nos grupos de WhatsApp e Facebook, o pessoal comenta muito assim, fala, nossa, tem um cara muito legal. Toda vez que aparece uma dúvida, cara, tem um monte de gente que vai lá, dá dica, ajuda e tal, mas eu tenho certeza que sempre tem o Eduardo lá. Então, é bacana quando as pessoas falam isso, Dudu. É espontâneo, né? A gente ouve das pessoas. Mas que bom, obrigado por você estar com a gente. Legal. Robson, por favor, dê as honras para o bate-papo. Legal. Dudu, eu sempre faço a primeira pergunta. E é o básico. Por que ser virográfico? Quando ser virográfico? E o porquê, Dudu? Fala para a gente. Então, cara, foi lá no início dos anos 90, né? A minha ideia de início era fazer faculdade de ciência e computação. Aí acabei passando no meu primeiro vestibular e acabei passando para fisioterapia. Foi um curso que eu botei meio... Ah, não tinha nada, não era uma outra faculdade. O ciência e computação foi para UFSC, daí eu tinha na Udesc aqui. Eu ia fazer o vestibular também para mim praticar, fazer o teste para a prova e acabei botando fisioterapia, que era um curso que tinha lá, minha irmã fisioterapia. Ah, vou botar isso aqui só para ver o que quer. E eu acabei passando. E daí... Eu tinha, recém começaram a namorar e tal, eu comecei a trabalhar, alguma coisa assim. Enquanto eu ia fazer, a minha ideia era continuar focada em computação. E daí a início eu entrei na gráfica. Comecei na gráfica, a gráfica estava recém também começando. A minha história meio que se misturou com a gráfica, né? A gráfica tinha uns dois anos, três anos, se não me engano. E aí eu comecei. A minha ideia era trabalhar durante o período, depois focar na área de ciência da computação, que era o meu objetivo. Eu acabei gostando do que é o dia a dia da gráfica, aquela... Cada material é uma história diferente, é uma... É tu ver aquele negócio pegando papai em branco e tu virando um produto final, é muito bacana. Então eu acabei gostando, me apaixonando por aquilo ali e acabei ficando no ramo, né? Então é aí que começou a minha saga. Que bacana, hein, Dudu? Muito legal isso. Interessante, né? De certa forma, hoje a gente tem a computação como uma das bases, né? Do nosso negócio gráfico. Exatamente, foi uma da... Como tem a parte de pré-impressão, naquela época a gente não tinha uma gráfica. Era tudo feito na mão. A gente tinha que fazer com... Era, usava a letra 7, imprimia, fazia contato. Se virando dentro da gráfica, né? Pra poder... E a parte de pré-impressão a gente até terceirizava. Tinha uma... Muitas empresas que faziam pra gente, criavam, fazia a criação da Adcom. A gente tinha que desenvolver do zero. Aí a gente usava a laser firme, que o pessoal imprimia pra gente. E nem tinha, virou ainda na época aqui. Então, a gráfica aqui foi uma das primeiras no T-Ufset aqui na região. Uma multi-it. Então, foi aí a gente foi. Acabei aprendendo junto com a gráfica e a fazer toda essa parte tecnológica e acabou vindo com o tempo, né? Então, logo em seguida já veio... A gente comprou os primeiros computadores, começou a fazer aqui dentro alguma coisa de criação e tal. E assim foi. E daí que acabou entrando nessa parte tecnológica, que eu queria, então, me aproximou muito mais do setor, né? Muito legal. Dudu, a gente já teve alguns participantes aqui que caíram de gaiato na área gráfica, que foram, às vezes, instruídos por parentes e coisa e tal. Mas essa de, de repente, ter prestado uma faculdade de fisioterapia e, de repente, entrado na gráfica e iniciado, de certa forma, a trajetória junto com a gráfica, né? É quase que junto aí, trilhando toda essa carreira de sucesso a sua. É a primeira vez e, cara, parabéns mesmo. Realmente me surpreendeu quando a gente começou a discutir sobre o seu nome aqui. Mas eu tenho certeza que durante esse período todo, você não ficou parado só na fisioterapia, né? Você deve ter ido buscar outras coisas e a gente sabe que no final você trilhou para a decisão de cursar produção industrial. E eu queria que você dissesse um pouco sobre isso. Como que foi? Como é que foi a escolha? Como que você chegou à conclusão que gostaria de cursar produção industrial? E o que te fez chegar a esse curso? Bom, voltando um pouquinho daí no tempo, depois que eu decidi mesmo focar na área gráfica, eu voltei, eu precisei vestibular para a administração na Universidade Federal de Santa Catarina. E acabei passando a administração. E eu fiz, acho que uns seis semestres, e acabei não gostando do curso porque eu tinha uma expectativa muito grande, principalmente na parte de produção. Como eu já estava lidando dia a dia da produção, e eu meio que me desencantando com o curso porque ele não focava muito nessa parte de produção. Então tá, daí acabei largando, acabei não fazendo, não terminando, não concluindo o curso, né? E depois fiz o meu curso de Tecnologia, que foi em 2005, se eu não me engano. Então assim, eu fiquei um bom período assim, voltar aos estudos. E a gráfica foi crescendo, então veio toda essa parte. A gente era uma gráfica muito pequena, e a gente foi crescendo, foi sendo necessário a questão de processos dentro da empresa. Então foi tendo essa, a gente foi vendo essa necessidade de ter que voltar aos estudos, né? Para poder ter informação, ter esse embasamento para eu poder aplicar na empresa, né? A partir de administração, como eu estava indo para a parte de gestão da produção. Então eu sentia necessidade. E eu vi um curso que foi muito interessante, para o meu foco aqui, que foi no SENAIC de Santa Catarina, aqui da região, que era em produção industrial. E era um curso totalmente voltado para a área de produção. Então eu ouvia PCP, logística. Então foi um curso que me agregou muito, tá? Trouxe muito, me fez muitas ferramentas que ajudaram para eu me aplicar aqui na empresa. Foi bem focado, foi bem focado aqui na, apesar de não ser da área gráfica, mas tudo que eu aprendi lá, eu utilizei aqui. Então foi bem direcionado, assim. Então por isso que eu acabei escolhendo esse curso. foi um cumprimento bastante, claro. Sim, certamente trouxe bastante conteúdo para você aplicar aí na área de produção, né? Enfim, e abriu um pouco mais sua mente, não só para o que você já fazia, né? Com o estudo que você tinha, mas também para agregar novas ferramentas aí, novos conceitos, né? Com certeza te ajudou bastante aí. Sim, sim, aham, aham. A partir... Oi? Não, Lu, continua. Então assim, tipo, a parte de PCP também, que a gente, os controles de tempo, estarem de produção, então isso nos ajudou bastante aqui também, com as informações, com as ferramentas que a gente, a parte de qualidade também, controle de qualidade, teve muitas coisas do curso que me ajudaram aqui na... durante o processo. Legal. Show. E é engraçado como o início da trajetória da galera que passou por aqui, e tenho certeza que essa é uma boa mostragem, nível de profissão de todos, que é um começo, pô, eu queria ser tal coisa, estudei tal coisa, tal, e acabou virando gráfico, porque a não ser que você tenha uma referência, que trabalha na área, um pai, irmão, até mesmo um amigo que te influencia muito, aí você acaba tendo essa vontade. Mas não tem nenhuma criança que fala, puto, eu quero ser gráfico, né? Eu quero ser médico, advogado, né? Então é normal nesse começo de carreira, que tá entrando no mercado de trabalho, a gente tem essas dúvidas. E vem muito de encontro que a Camila, né? Na última quinta-feira, deu de dica, né? De quem é novo, se expor, né? Não é porque você chegou na primeira coisa e vai ficar o resto da vida. Não, se expõe até você se identificar. E é muito bacana. Você se identificou na área gráfica, assim, com um monte de gente, né? Nós todos aqui. Em parça, até tive uma família aqui, porque a gráfica é da minha irmã e do meu cunhado, tá? Mas eu não era... A influência é forte, então. É, mas assim, tipo, não era o meu planejamento de vida gráfica. É, tipo, a minha ideia era de espaço. Ficar um pouquinho ali, aí eu vou fazer, eu vou ir pra minha área ali, que era computação, e depois eu não vou... Não vou dar seguimento na carreira, né? Então, eu acabei, principalmente com o meu cunhado, Fernando Rocha, foi... Ele deu muitas dicas, na parte de produção, assim, que foi aprendendo com a Indinício, cara. E foi, assim... Acabei me apaixonando pelo negócio, né? Pela área gráfica, que foi muito bacana. Ah, então tá aí. Que bom que você se apaixonou e teve essa influência forte. É, assim, ó. Até dá pra se dizer, tá? Aqui na gráfica, até comecei nela no início mesmo. Porque, efetivamente, eu comecei há 28 anos atrás. Mas aí, quando começaram a vir... A gente é de Porto Alegre, né? E quando eles voltaram, resolveram vir aqui pra Florianópolis, no dia da mudança lá, que estavam vindo trazendo as coisas aqui pra Floripa, que pra Santa Catarina, estavam ajudando lá na hora de carregar o caminhão. Então, tipo, foi desde o início, né? Praticamente. Aí você ajudou na mudança, literalmente. Claro, tem um ano. É, Fred, não tem um ano. É, então, tipo, a gráfica teve... A gente teve... Começou na... A gráfica começou. A gente teve uma mudança pra mais aspectos. Então, a gente teve três mudanças, vamos dizer assim. A primeira, ele comodou a empresa. Depois, a segunda. E a terceira, agora. Então, participou das três. Pô, que bacana. É, claro, a primeira, eu não me imaginava estar aqui. É, a história da gráfica, a sua história, elas estão juntas, né? Elas se misturam ali, né? Sim, totalmente juntas. Total. E foi bacana você falar que foi estudar e tal. A gráfica foi... Pô, começou com uma multilite, né? Que comentou. É, a primeira gráfica da região e tal. Ah, foi, evoluindo e você, profissional, foi evoluindo. Foi buscar isso, né? Você tem certeza que essa sua evolução e a evolução da empresa é um reflexo do outro. Não tenho dúvida disso. É, e aqui no Sul, a gente tem a dificuldade porque a gente não tem um curso de área técnica voltada pra indústria gráfica. Então, a gente depende muito das informações que a gente consegue, tanto conversando com o pessoal, com as visitas, quando tem fornecedor que vem nos visitar. Então, isso enriquece bastante aqui. A gente já foi aprendendo muito com essa galera. Então, assim, poxa, eu me lembro lá que a primeira vez que a gente comprou, que a gente teve uma, quatro cores, a gente não tinha nem conhecimento de o que era álcool, a máquina tinha gelador. A gente só sabia o que era álcool, quanto que tinha que botar. Tipo, o mecânico falou, ah, tu bota aqui e faz assim tantos ml de álcool, tantos ml de água e tantos ml de solução de fonte e tá tudo certo. A gente fazia isso. aí veio até da IBF, o Zé Rodrigues. Cara, ele ensinou pra gente muita coisa. A gente não conhecia como atividade, como se explicar, nossa, cara. E assim, tem que ir aprendendo com essa galera, que a gente não tem curso aqui voltado. Então, galera aí do Senai, quando vem pra cá, é muito bom, traz muita informação pra gente. Isso é ótimo. Isso é bom demais. É, o Network é maravilhoso. Nessa evolução que comentou da empresa, existem prêmios regionais e em Santa Catarina é diferente, tem um prêmio regional. E no primeiro prêmio regional de Santa Catarina, vocês estavam lá, a gente sabe que a gráfica foi premiada. Como é que foi isso, cara? Você era um day one da empresa, ajudando a descarregar as coisas, numa multilite, enfim, toda a trajetória, passa um filme na sua cabeça, cara, subiu pra pegar o prêmio, tal. Qual que é a sua situação? Como é que foi, cara? Fala pra nós. Assim, passa um filme na cabeça, com certeza. E assim, tipo, a gente sabe que a gente tem qualidade aqui, né? Mas, pô, aqui em Santa Catarina tem muita gráfica boa, muita gráfica grande, cara. E a gente, putz, vamos lá, pô. Se a gente ganhar um troféuzinho, pô, show de bola. É muito bom. Cara, a gente foi, conseguiu ter um resultado muito bom no primeiro prêmio. A gente foi a mais premiada aqui de Santa Catarina. A gente ficou maluco no dia seguinte, cara. Foi muito, muito bom, cara. Foi assim, e a gente saiu, parecia que tava nas nuvens, cara. não queria ir embora doante que foi o evento da premiação. Era muito legal. E assim, teve, a gente, o forte aqui, nossa, editorial e o promocional, tá? A gente, uma coisa de embalagem. E no prêmio, a gente tem um, ele começa com o editorial, ele passa uma parte de segmento de rótulos, embalagens, que é uma coisa que a gente não faz, não tem um valor muito grande, e depois volta mais a parte de promocional, da pelaria. Então, assim, a gente ganhou ali, foi no início que a gente ganhou o prêmio, tal, e depois começou os outros gráficos tudo a ganhar prêmio e a gente ficou paradinho lá. Quando chegando o final começou, mais no segmento que a gente atua, o cara começou a vir uma vez do outro. Foi muito legal, a gente começou a passar os outros gráficos que eu me enviou seis prêmios. Muito, muito bom, muito bom. Pô, que bacana. A satisfação do time, da empresa como um todo, era ter sido animal. Sim, é, né? O dia seguinte, é que foi a festa aqui na gráfica, cara, cara. Ah, imagina. Um heliado na gráfica, aí, o final. Foi festa. É, que aí, pô, toda equipe participa, né, cara? Tudo é, é a saudade de todo mundo, da parte de, todo o pessoal do comercial ali que faz o pedido aqui pra gente, a pessoa da TREC que tá preparando o arquivo certinho, o pessoal da impressão que capricha. E assim, a gente não fez, a gente não pega, ah, vamos fazer um produto pra gente botar no prêmio. É o serviço do dia a dia que a gente tava dando, porque a gente escolhe, ah, pô, esse aqui é legal, vamos botar o prêmio. É assim que a gente faz, vamos, ah, esse aqui vamos acompanhar de cabo a rabo pra fazer perfeito pra botar no prêmio. É o serviço que tá saindo, que tá rodando aqui na gráfica que a gente coloca. Então assim, tipo, todo o serviço que a gente tá fazendo tá com carinho de cada setor, de cada pessoa aqui de dentro pra ser um produto bacana. A qualidade já não é pontual, a qualidade é uma rotina, né? É um hábito. É, 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 é isso aí. Tem que ser. Que bacana, hein, Dudu? Eu, por acaso, eu tava nessa festa aí e a gente ouvia, a gente tava numa mesa bem afastada e a gente via vocês passando, cara, os caras vão ficar cansados que eles vão em volta. Parecia desenho do pica-pau, manja pra vocês. Mais um, mais um pouco já nem saía do palco, não é? É, cara, foi muito legal. Mas isso aí foi no primeiro prêmio, né? O primeiro, é. E o primeiro prêmio a gente fez seis, a gente ganhou seis categorias, aí no segundo prêmio foram três e no terceiro prêmio, aí foram nove categorias que a gente ganhou. Nossa! Caralho, agora nove na TV. Estourou a banca. Cara, eu não tinha braço pra botar as coisas aqui. Acabou o espaço na mesa pra colocar os troféu. Acabou o espaço, né? Eu trouxe o prêmio, mas foi muito legal. Que da hora, cara. Foi legal. Vocês chegaram, tudo, vocês chegaram a fazer, você precisa ter uma prateleira só pra colocar isso, né? A gente tem um pacão aqui na entrada da gráfica com os prêmios lá, com a foto da turma toda, que é quando a gente também, no dia seguinte, a gente faz o filme com toda a galera, com os troféus ali na foto, a foto com a toda a equipe aqui também. Aí tá lá as fotos ali, os troféus, levou a clena aqui. Bacana. Aí tem que... Legal demais, Dudu. E uma coisa que eu tô curioso, Dudu, você tá há 28 anos na gráfica. Isso é raro. Eu não me lembro, acho que poucos casos que eu vi assim, de alguém tão longe dentro de uma empresa. pra quem tá indo pra uma empresa hoje, pra quem tá buscando um exemplo bacana, uma referência, o que que é importante, cara, pra você se estabelecer e ficar tanto tempo numa operação? O que que... Como uma dica aí, o que que você acha que é... que as pessoas precisam buscar pra conseguir esse objetivo? Cara, eu acredito, sim, fazer uma coisa que tu tenha paixão por aquilo que tu gosta, que tu ama pra fazer. Eu acho que é isso, tá? Então, tipo, aqui na gráfica eu adoro. Esse trabalho dia a dia, cara, isso é muito bacana. É um envolvimento que ele vê o produto sendo desenvolvido, começando do zero, da ideia do cliente e a gente conseguir chegar e transformar aquilo em uma realidade. Que nem hoje, a consultora, ele tava com material, ele tá trocando ideia de como que o cliente pode fazer, ele tem uma ideia do que ele quer e a gente quer transformar aquilo em fazer uma coisa viável. Então, é toda essa parte de desenvolvimento que a gente vai fazer e lá no final a gente vê uma tela pronta. Então, eu acho que, assim, o segredo é tu ter se apaixonado por aquilo que tu tá fazendo. Tu gostar, tu ter uma coisa que tu gosta que te realiza e te complexa, sabe? Que te deu um... que te envolva naquele... naquele... naquele serviço, naquela profissão. eu acho que isso seria... eu tenho a ideia daquilo ali. Rapidinho, eu concordo, cara. E, assim, quando a gente faz o que a gente ama, a gente não trabalha nos dias da semana pra esperar um fim de semana. A gente trabalha por um propósito de vida, cara. A gente trabalha muito além de um final de semana. pô, meu sabadão, domingo, é legal, é legal, óbvio que é. Mas quando você gosta que você faz, cara, cara, você trabalha. Eu acho que por segunda-feira, vai pra caramba, sexta-feira, é, cara. Tem gente que quando ouve domingo uma musiquinha ali, oito horas da noite, ela fala, caraca, amanhã vai ser fogo e tal. Mas aconteceu, meu irmão. Não é que você fica soltando fogos que no dia seguinte é a segunda, mas você vai acordar e vai trampar de boa, cara. Como qualquer outro dia. Sim, sim. Segundo ou eu posso, né? O segundo ou. Galera posta a sextão, eu posso o segundo ou. O segundo é um dia maravilhoso, rapaz. É, né, cara, é muito bom se tu tem uma coisa que tu ame que tu se realiza ali. Então, tipo, não vai ter dia ruim. Pode ter os momentos de estresse, aqueles perrengues, assim, tem os melhores, mas, cara, tu tira de letra porque o restante é gratificante. Não tem mistério, não tem erro. Aí tu vai ser feliz naquilo que tu tá fazendo. Total, total. E a satisfação também de ser coroado com tudo que você faz dentro da empresa é sensacional, né, Dudu? Você fica ali com uma satisfação de fazer o que ama e depois de tudo isso você vê essas premiações que você comentou aí agora. Cara, é um orgulho e quando chega final de semana você fala, pô, tem que ir pra casa mesmo? Será que a gente não pode dar mais um gás aqui? Coisa e tal. Enfim, é complicado esse tudo, né? É. E esse esquema de premiação, cara, é uma coisa bacana, tá? Esses prêmios regionais. Assim, a gente há muito tempo até aqui a gente já vinha falando, pô, vamos escrever no PIN e tal. Mas a gente pensava, putz, cara, pô, tem um monte de gráfica grandona que tá concorrendo lá, tudo, não, não vamos escrever. E tá, daí acabou que a gente teve o prêmio regional e tal, daí é obrigatório escrever, né? Prêmio da nossa casa e vamos escrever. E acabou se premendo, cara, a gente sendo premiado aqui, tendo um bom retorno nas premiações, né? E acabou a gente participando do PIN. A gente ainda não conseguiu ganhar, mas já bateu uma trave ali, a gente já foi algumas vezes finalista no frango do PIN. Aí agora estamos na torcida, esse ano a gente escreveu, como não teve o prêmio regional, a gente já escreveu algumas peças diretamente no PIN. e vamos ver o que vai dar esse ano aí de novo. É isso aí. Estamos na expectativa. A distância do ganhador para os finalistas não é distância. É igual competição de 50 ou 100 metros, que é aquela mais dinâmica da natação, é pelésimo. O Vinícius e o Robert também são jurados no PIN e em outros prêmios. Cara, é pelésimo. É muito pouco. Então, a gente costuma falar assim, se você é finalista, você tem nível para ganhar, porque é mínimo. É porque um tem que ganhar, só por isso. Sim. Mas não quer dizer que os outros não ganharam. Todo mundo está em um altíssimo nível. Mas se um tinha que estar com o topetinho, que nem o do Vino, um pouquinho mais levantadinho, para dizer que está mais alto, cara. mas é muito bacana. É, realmente. O critério é altíssimo, mas já é uma grande vitória de você estar ali, né? Essa é a grande verdade. É, e uma coisa que a gente viu também, sim, as gráficas de Santa Catarina, eu acho que com essa premiação também começaram a participar mais, se envolver mais nessa questão de premiação. Então, tipo, a gente já viu outras empresas aqui na região também sendo finalistas, o que mostra que aqui Santa Catarina também está uma região que está com, a gente tem um potencial bom para a área, qualidade, competitividade com os altos centros do país. Total. altíssimo nível. A gente tem noção disso aqui, nós somos fornecedores, nós temos noção disso, viu, Dudu? E, Dudu, seguindo para nosso roteiro aqui, mudando um pouco o assunto, a gente já é sabido aqui do nosso trio da comunidade do Printcast, que você é um cara extremamente ativo em redes sociais, o Robson até fez uma menção aí no início, antes de fazer a primeira pergunta, e você sempre interage com o pessoal, sempre disposto a ajudar, sempre ali arrumando alguma coisa para poder incentivar esse pessoal a conseguir solucionar o problema e coisa e tal, e isso é muito bom, isso só traz, só enriquece ainda mais o nosso, a nossa área como um todo, né? Mas eu queria saber de você, no final, você também já conseguiu ser salvo, já conseguiu tirar ali um coelho da cartola desses grupos, dessas comunidades que você participa por aí? Já, sim, com certeza, muitas vezes, não foi nem isso, foram várias vezes, é assim, tipo, que nem hoje, o cara está, às vezes, está tendo, passou por um sufoco antes, mesmo que eu estou passando hoje, vamos supor, troca ideia lá, eu falo, pô, faz assim, assim, assado, que tu vai conseguir resolver, tem umas dicas lá, que nem, uma capa escura que tu está soltando a laminação ali no vínculo, ah, passa lá no forno do V, que tu dá uma aderência melhor, cara, a gente fez, foi assim, cara, me deu a dica, passei, resolveu, nossa, que a pessoa se ajuda, né, não tem, a pessoa sofre, tu vai ter experiência, tu vai passar para o outro e acaba ajudando o teu colega de profissão, né, e assim, eu gosto de participar, eu vejo, eu gosto de ajudar as outras pessoas também, sempre que eu consigo, né, com alguma coisa que eu já passei, que eu já sofri, porque eu sei que, que como, a nossa, toda a nossa trajetória, que foi tendo que aprender na dor aqui, né, então, e teve gente que já nos ajudou no caminho, então, é uma forma, tipo, de estar retribuindo isso, durante toda essa minha caminhada aqui, então, quando eu vejo alguém que está passando por alguma coisa que eu já tive esse mesmo problema, e eu vejo que eu posso ajudar, então, é uma satisfação, um prazer poder estar retribuindo, assim, né, então, é, 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 poder se ajudar, é, não ver o colega para sofrer no lá e tentar dar uma, dar uma mão lá para, que a gente sabe que o, que a nossa, a nossa área aqui, como é, muito diferente, cada, cada dia é uma coisa diferente, então, a gente está sempre na correria quando pode ajudar, é bacana, acho que, acho que é show mesmo. Sim, realmente, a nossa área é bem peculiar, tem cheio de detalhes e variáveis, e, como você mesmo disse, como você está fora do centro, do grande centro aí, acaba, acaba não tendo tanto acesso a algumas, alguns conteúdos, mas hoje, é lógico, a internet ajuda bastante, né, e esses grupos de WhatsApp, no qual a gente acaba participando aí, ajuda também a essa, essa troca de ideias e conteúdos, né, enfim, acho que de uma forma geral, só enriquece mais a nossa área e os nossos profissionais, né, e quem tem a ganhar são os clientes finais, né, é isso aí. Sim, sim, é, e outra fonte também, muito importante, é, mas aí, para te receber, é com os parceiros, de fornecimento de insumos, né, então, é, é uma dica, assim, para quem está ouvindo aí, que está, está começando, parece que está, troca muita ideia, cara, que o teu fornecedor, escolhe fornecedores bons parceiros, que tu vai, tu tem muita informação, que nem hoje aqui na gráfica, a gente tem um, um grande fornecedor nosso de insumos, que, cara, cada, cada, todo ano, vem aqui o técnico, o pessoal fica uma semana aqui, a gente revista todos os nossos processos, como é que está indo, como é que estão indo os nossos produtos, se o pessoal da impressão está tendo algum perrengue, lá, para a impressão, se está tudo ok, então, assim, eu acho muito importante, tu ter um parceiro forte, que vai estar te ajudando, às vezes, tu vai estar, economizar, tu vai economizar, que pegar um produto, você compra, às vezes, não compensa, sabe, aquela, não fecha a conta, mas, olha, tu ter um, gasta, às vezes, tu pode gastar um pouquinho mais, tu vai ter um produto de maior qualidade, que tu vai ter uma empresa que vai te dar suporte, então, eu acho que isso aí também é muito importante. Exato. Falando das redes sociais, a internet, ela democratizou, a internet, ela deu voz para todos, e não importa a tua atuação, você tem que estar na internet, como empresa, como pessoa, que seja, nós carregamos o sobrenome das nossas empresas, a gente carrega, então, quando a gente tem esse ecossistema, falando no mercado gráfico, esse ecossistema forte, um ajudando o outro, cara, cara, você está lá se posicionando, você está lá entregando valor, antes de pedir valor, você está entregando valor, funciona muito como um topo de funil, como um meio de funil, onde você é útil, enfim, então, a internet tem que ser ponto com, se não for ponto com, é ponto fora, irmão, você está fora, essa é a verdade, né? A internet, a rede social, a internet, a gente está virando, é uma ferramenta, cara, é uma fonte de... Total, total, que você está ali, você está, pô, está no perrengue, prende o grito lá, e vai ter alguém que vai te ajudar, às vezes começa a vir, o pessoal do Badeia, ela faz um monte de ideia, maluco, às vezes um monte de coisa, você já testou, e daqui a pouco, um cara lá vai acertar, o que você está precisando? E assim, tipo, galera tem que se ajudar, tipo, vou falar uma coisa aqui, que de repente o cara já fez, vai e fala, que às vezes pode ser que o cara está, esqueceu que o dali é importante, né? E é dinâmico, né? É rápido, não é? É, sim. E, Dudu, nessa tua trajetória, de quase 30 anos na mesma empresa, todos os desafios que você passou, premiações, dentre outras conquistas, e outros perrengues aí que você teve, quais, melhor falando, conselhos que você pode dar para quem está iniciando, no mercado gráfico, no mercado profissional, de todo jeito, né? Quais são as dicas, quais são as sugestões que você pode estar passando para essa galera que está começando? Que nem eu falei assim, tentar ter parceiros, ter um bom network, né? Conhecidos para, para a gente ter informação, redes sociais aí hoje em dia servem para isso também, fornecedor, um fornecedor forte, um fornecedor que seja parceiro, que eu falei ainda há pouco, informação, sempre com essa informação, se tu puder fazer algum curso na área, faz, que vale a pena, se não tiver como fazer um que seja focado exatamente no teu processo, mas que nem eu fiz, pega um curso que nem esse que eu fiz de produção industrial, que era muito voltado para a parte de indústria, que hoje a gente é uma indústria, não é uma, deixou de ser artes gráficas, Tipo, eu como entrei, já comecei, já peguei mais a parte, vamos dizer assim, profissional da coisa, mas parte industrial, eu já estava deixando um pouco de ser artes gráficas, então assim, todo esse curso de engenharia da produção, tecnólogia em produção industrial, então acho que é muito importante ter esse conhecimento, porque não é só a vivência do dia a dia ali, tu tem que ter um conhecimento teórico também, que é muito importante, mas isso está ali, tu está apanhando com alguma coisa, e tu tem algum detalhe técnico que tu está passando batido, que se tu tem um conhecimento teórico ali, vai te ajudar, então acho que é muito importante isso, ter um, então resumo, ter parceiros como fornecedores, fornecedores parceiros, ter uma rede de contato, para trocar informações, trocar ideias, e ter algum conhecimento teórico também, ou específico na área, ou alguma coisa próxima, eu acho que seria essas três coisas, conhecimento teórico, com parceria e ter um networking, bom, acho que seria isso, acho que o caminho seria esse, procurar formar esses três segmentos aí, para te trabalhar. Esse conhecimento teórico passa por estudos, a importância de estudar, a própria internet está tão fácil, você tem tanto acesso a tantos cursos gratuitos, tantos papers, tanta coisa, só você escolher bem, e o quanto quem é importante, porque se você está com um problema, você poderia pesquisar no Google, você poderia dizer, mas você conhece quem já viveu aquilo, quem conhece aquilo, é onde entra o networking, você liga, resolve na hora, ali é muito mais fácil. O Robson sabe isso, quando eu estou ligando para ele, para trocar uma... É o quem, ajuda aí, cara. A gente troca figurinha às vezes aí. É bom, é importante, cara, e tem outras pessoas também, cara, tem muita gente que ajuda, cara, tem muito profissional bacana no mercado aí, eu acho que, porra, é parceiro, cara, às vezes nem tem muito contato comercial, mas a galera está sempre se ajudando aí, então, tem muita, tem uma turma muito boa, cara, nesse nosso ramo. Bacana, isso é ótimo. Pessoal, estamos aqui finalizando mais um episódio do Printcast, então, quero mais uma vez agradecer a presença de vocês, quero aproveitar também para relembrá-los de darem um like no nosso conteúdo, compartilharem e se inscreverem na nossa comunidade aí, para que a gente atinja mais pessoas da nossa área e promova ainda mais esse nosso conteúdo aí, dissemine nesse nosso mercado maravilhoso das cores. Quero agradecer mais uma vez a presença do nosso ilustre convidado Dudu, lá de Santa Catarina, muito obrigado mais uma vez Dudu, você seja bem-vindo quando você quiser, conte com a gente, você que é um cara super ativo aí nas redes, muito bem-vindo mesmo para poder ajudar a nossa galera, ajudar o nosso mercado gráfico, e também poder retribuir tudo que você recebe aí da ajuda dos seus fornecedores, conhecedores, tá bom? Legal. Obrigado, Vinícius, obrigado, 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 Ros, pelo convite. Mais uma vez aí, cara, parabéns a vocês pela iniciativa, tramara que o trabalho de vocês só cresça, é muito bacana isso, cara, trazer essa informação para a gente, para o nosso segmento focado na nossa área. Parabéns para vocês. Obrigado. Dudu, valeu demais, você faltou a sua trajetória desde o day one, toda a evolução da empresa, os prêmios, e os prêmios é reflexo da qualidade do time, né? Exatamente. Exatamente. Muitas vezes eu falo, cara, tem uma pessoa na minha equipe lá que é ruim, minha equipe é ruim, não existe equipe ruim, existe líder ruim, a equipe é reflexo do líder, se o líder é bom, a equipe é boa, então por isso que a sua empresa, a sua equipe aí ganha um prêmio, se destaca no mercado, mesmo sendo uma empresa relativamente pequena, perto de muitos. Então parabéns, cara, de verdade, e não só nesse mercado maravilhoso, cheio de cores que o Vinícius falou, mas também com muito brilho, né? Valeu, Dudu. Obrigadão, cara, pela participação. Obrigado, tudo bem. Legal. Dudu, obrigadíssimo aí pelo seu tempo, galera, são 9h25, Dudu, deixou de ir para casa para nos atender, pô, super obrigado, isso aí não tem preço, cara. E, Robert, ele está carimbado, hoje faz a mãozinha do carimbo aí, que... É isso aí, está carimbadaço. É isso aí. Você é mais um printcaster, mais um da comunidade. Comunidade. Obrigado por tudo. Obrigado, gente. Vamos juntos aí, ajudando a melhorar o mercado. Valeu, galera. Boa noite para todos, meus amigos de banca, obrigado, quem assiste a gente, obrigado, valeu, fiquem com Deus. Valeu, gente, vai com mais um episódio. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri